Fala galera, o Alossauro aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com a nossa épica atualização no The Isle E olha aqui atrás já tem um Alossauro querendo me pegar, ah não, vou ameaçar, toma essa Toma, quase pegou, quase pegou ele Vai pra lá Ah não, vai pra lá Morri Toma O que que aconteceu aqui? O cara simplesmente tropeçou e morreu, teve um infarto Beleza né, vamos sair Tá, vamos sair aqui ó E já vou mostrar também pra vocês uma coisa bem legal Vou aproveitar que a gente teve essa épica batalha com o Alossauro E vou dar aqui, claro, a minha deitadinha Ó, deitadinha, ó, 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 ó Ó, e, e, aí ó, deitar tiradaço o nosso Camara Olha que demais, agora ele está com essa atualização que ele pode sentar Também eu notei que ele está um pouquinho mais rápido, além também da animação Tá bem diferente, não bem diferente né, mas tem uma leve, um leve toque de diferença Ih, rapaz Tá vindo mais Olha o bicho vindo, moleque Tinha um Camara Fêmea aqui que estava comigo Mas eu não faço a menor ideia pra onde ela foi Deixa eu só ir pro lado aqui que eu estou me prendendo nas pedras Normal Isso que dá ser grandão Ah, não consegui sair Nossa Entalei Uma hora depois Eu espero que ela não tenha me abandonado, por favor A gente já começou com uma batalha frenética Depois descansamos um pouquinho Tô ouvindo alguma coisa Tô ouvindo alguma coisa Parece passos pesados Eu acho que pode ser a nossa parceira Ela está aqui pra cima Será? Pode ser A gente começou já com uma batalha frenética Conseguimos descansar um pouquinho também ali atrás Por enquanto está de boa Nossa, esses dinossauros não param de gritar Estou ficando nervoso Depois de muito tempo eu finalmente consegui chegar perto dela Ali na frente ela está Caraca, ela correu muito, sério Eu acredito que seja por causa daquele alossauro que a gente enfrentou no começo Ela deve ter ficado com medo e fugiu o mais rápido possível Eu consegui achá-la aqui no meio do nada Estou só andando tranquilo De boa agora e sereno Eu não sei pra onde ela quer ir, então eu vou ficar seguindo Vocês podem ver que já está ficando de noite Já está dificultando a nossa visão Então eu já liguei aqui pra vocês A nossa querida visão noturna Nosso segundo olho Ela está andando normal É, agora a gente tem o trotezinho básico também E aí? Deixa eu só descansar um pouco Por favor Vamos só deitar aqui Aí, ó Ela vai descansar também Ó, que bonitinho aqui Eu e ela Sozinhos aqui No meio do nada Vamos dar uma andadinha aqui A gente pode dar de cara com esse alossauro Se a gente ficar deitado ele pode pegar a gente Não é alossauro, é giga, velho É giga Ih, agora a coisa vai feder Agora Como o Will fala O Will, pra quem não sabe, é um dos alfas do É o Entre Irmãos e Games Como ele mesmo diz Hoje o bebê vai chorar E a mamãe não vai ver Eu acho que é isso que ele fala É, lembrando que está na descrição aí O canal dos alfas Que é eu O Will Que é o Entre Irmãos e Games E o Gplayer O Guto Ah, a gente está sendo seguido por Eita, nossa, eu caí muito agora A gente está sendo seguido por outras Vou ameaçar Vai pra lá Vai pra lá Aí, ó O que ele está querendo Ó, ela está ameaçando também Boa Ah, me salve, socorro Ó, o Uta em volta Ó, o Uta em volta Aí, ó Está ameaçando Boa, ameaça, ameaça O que esse Uta está querendo? É só ele, velho Contra nós dois É impossível a vitória Ele não tem chance Ele está impulsando ebote ainda O que a gente faz? A gente está ainda no Ingrime O que a gente faz? Quase não dá pra ver ele Tá impulsando ebote Ele não vai dar dano praticamente O que ele está querendo? Complexo mesmo seria Se viesse mais Uta Mas pode ser que ele esteja chamando É por isso que é difícil Aí, me assinei de novo Só pra ele se ligar Eita, nossa, lá Quase caiu Ih, rapá Vamos correr, vamos correr Vamos sair daqui Nossa, não Não Morri Não 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 Não, Deus, por favor, não Não Dois mil anos depois Depois de muito tempo andando aqui Eu finalmente consegui chegar na praia Vocês podem ver que eu estou com sede Com fome até Não tem ninguém em volta aqui Infelizmente a gente perdeu aquela nossa parceira Mas a gente vai erguer a cabeça e seguir em frente Ih, rapá Espinossauro Já vou ameaçar Mais um pra gente ameaçar Pelo menos agora já está de dia Essa caminhada foi muito longa Deixa eu ameaçar ele aqui Olhar pra ver se não tem Ninguém me seguindo Aparentemente não Olha lá ele, ó Ameaça de novo Vai pra lá Dá aqui o pulo, né? Eu sei que ele está longe Mas o bom é que ele vê que eu já estou atento O que é gracinha dele Já era Isso, ele está indo pra lá, ó Isso, vai pra lá Perfeito Vamos correr aqui Tem uma coisa ali na frente Mas eu não sei o que é Eu acho que é uma carcaça Ih, vai chover Nossa, vou ter que acelerar o passo Bora Opa Olha ali, de fato tinha um me seguindo Mas é só um dilo Vou ameaçar já também Pra ele perceber que Estou agressivão O Espinossauro acho que vai ir atrás do dilo O que parece é Vou ameaçar de novo Aí Ah, ele está indo na carcaça Ó, viu? Menos mal Pelo menos agora tem a carcaça E eles não vão me incomodar Ele pelo menos não vai O espino eu já não sei Pode ser que o espino Venha correndo e tente pegar a carcaça pra ele Se ainda tiver Ih, eu acho que é um parinha Bah, é um para É um para Vou deitar aqui um pouco O dilo ali vai se ocupar Se deliciar Com a carcaça Pronto Estou deitadinho aqui Olha lá o espino Está chegando Enquanto isso o dilo está ali Do lado comendo Vai demorar até o espino chegar Então o dilo tem bastante tempo Ih, começou a chover Eu já me afastei bastante dele Mas ele está se aproximando agora Ih, não tem mais carcaça Será que ele vai querer lutar comigo? Opa, tem um herreira vindo Vou ameaçar aqui Vai pra lá, espino Vai pra lá O dilo também já desapareceu Na verdade ele está lá na frente Olha isso Vai pra lá, espino Ah, então Ah, não adianta eu fugir, galera Vou ter que enfrentar Ele vai ficar me seguindo Se tu quer lutar Então vem Pode vir Pode vir, espinal Na chuva aqui Está até o herreiro observando Não vou fugir mais Batalha na praia Espino versus camara E se ele quiser lutar Está me ameaçando já O herreiro só está olhando ali Então vem Vem Eu não vou fugir E aí, o que tu vai fazer? Ó Só vou ameaçar Isso, sai de mansinho Sai de mansinho E ele é adulto mesmo Eu achei que era filhote Mas é porque eu sou muito alto Aqui pra ti, ó Toma Vai pra lá Perfeito Assustei ele No final das contas Ele ficou com muito medo de mim Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não esqueça De deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Até mais E tchau Valeu Fui Tchau